Enquanto a P-53 passava pelo canal, muitas pessoas ocupavam as ruas de acesso às fábricas da zona portuária para assistir a movimentação. Cerca de sete rebocadores foram usados no processo. Em um sobrevoo com um helicóptero do 5º Distrito Naval de Rio Grande, foi possível ter uma ideia da complexidade das manobras. Os rebocadores tinham que trabalhar em sintonia para poder levar o casco até o pier. De cima, não dá para se ter ideia, mas quando se está ao lado da plataforma, é possível ver o tamanho real. São mais de 340 metros de comprimento e quase 80 de altura, tanto que ela pode ser vista a mais de 500 metros de distância. A partir de agora, a plataforma vai permanecer ancorada neste local. Vão ser instalados no navio os módulos e os sistemas de extração de petróleo. São 11 módulos, 4 vêm de Singapura, outros 3 de Niterói e ainda há outras estruturas da Petrobras. Os módulos que vão ser instalados na P-53 estão sendo construídos desde 2005. Depois de pronta, a plataforma vai ser levada para a bacia de Campos e vai ter capacidade para produzir cerca de 180 mil barris de petróleo por dia. Este número representa um aumento de 9% na produção de petróleo da empresa brasileira. Faz parte do plano estratégico da Petrobras, que é primeiro manter a autossuficiência e ter um crescimento escalonado da produção. Além disso, a P-53 também vai produzir 6 mil metros cúbicos de gás. A empresa que vai construir a plataforma tem prazo estipulado em contrato, mas não deve haver novas contratações de trabalhadores. Nós temos atualmente 1.860 pessoas trabalhando nesse canteiro. E nós vamos manter esse efetivo e talvez até reduzir um pouco. Porque as atividades sobre o navio são mais confinadas e eu não tenho espaço que eu tenha atividade que eu posso desenvolver no chão, que eu posso desenvolver mais atividades em paralelo. Cerca de 1.800 homens trabalharam na entrada da plataforma. Esta vai ser a primeira construída no Polo Naval de Rio Grande.